Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui conversando, trocando uma ideia com vocês, dando a minha opinião aqui se vale a pena ou não você comprar aí o Naraka Blade Ponte. Eu já tô aqui no game, eu tô jogando esse vídeo aqui, vai ser mais pra gente trocar uma ideia aí sobre o game. Eu tô jogando ele praticamente todo dia, comprei ele aqui pra testar pra vocês. Ele é um jogo Battle Royale que tem só para pester, que custa 80 reais. Então primeiro eu vou falar alguns pontos positivos e depois os negativos e depois eu vou falar a minha opinião se vale a pena você comprar ou não. Como se eu estivesse conversando com um brother meu aqui do lado, claro, vocês são meus brothers, né? Então como se você estivesse aqui do meu lado e estivesse perguntando, nego, vale a pena comprar o game? Esse vídeo vai ser basicamente isso, é só pra ajudar vocês. Mas eu sei que tem muita gente que tá gostando e muita gente que não tá gostando. Então essa é só a minha opinião, tá galera? Então vamos lá. Os pontos positivos do game, já não enrolando aqui pra você, é que o que? A gameplay é muito gostosa, velho. O jogo, graficamente, ele é muito lindo. De verdade, ele é muito bonito. E isso aqui deixa a gente bem, vamos dizer assim, apaixonado pelo game. Os gráficos dele são os pontos positivos, que é muito legal, muito bacana. Olha, os gráficos, ó, muito bom. Outra coisa bem positiva é a gameplay. A gameplay dele é suave, tem como você fazer coisas certeiras. Ela funciona muito bem, muito bacana. Eu tô aqui numa partida, tá? Essa partida aqui é Battle Royale, tá? Beleza, a gameplay e graficamente é aprovadaço o game, não tem o que falar. E a ideia do jogo também é muito boa. Cara, colocar ninja num Battle Royale, ou samurai, com vários poderes, várias coisas, a ideia é muito legal, galera. Então assim, o jogo em si, graficamente, jogabilidade, a ideia do jogo é muito boa. Isso aqui não tem o que falar, não. Mas na execução aí que fica chato, velho. Agora, os prós, né, que eu já vou falar aqui pra vocês, eu não vou fazer esse vídeo ficar tão grande. Os prós, galera, é que é isso aqui, ó. Esse daqui é um play, ó. Esse daqui eu tô no Battle Royale. Soltei a manete. Tomar uma aguinha. O que acontece? Eu tô aqui num Battle Royale. Tem 52 vivos daqui da minha tela. Só que a gente joga com o boot, e o boot nem dá dano na gente, velho. Eu joguei aqui uma partida, eu sozinho, eu ganhei. Eu pensei que eu tava jogando com players, e era tudo boot, tudo. Eu pensei que pelo menos os últimos não ia ser boot, e era. Eu joguei aqui uma partida de trio, trio costuma ter ali umas duas, três equipes que é player. Até que ajuda um pouquinho. Mas no geral, velho, é boot. E boot, ó, vamos ativar aqui nele, ó. Bati. O boot não te arranca dano, galera. Não sei o que é isso. Não sei se tem que mexer na configuração, alguma coisa. Mas eu não menti em nada. Eu deixei o jogo desse jeito. O jogo não existe isso do boot não arrancar dano pra você. Então, o primeiro ponto negativo que eu acho, é que todo Battle Royale que você jogar nesse jogo, toda partida, vai ter muito boot. Não sei porquê. Eu tô vendo que tem várias pessoas jogando mesmo assim, mas tem muito boot. Parece que tem poucos players, ou talvez algum problema do servidor, alguma coisa que não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Outra coisa que eu achei negativo no game foi que, infelizmente, o ping fica muito ruim porque não tem um server brasileiro. Ou seja, não sei porquê, não estão nem aí com a gente. Então, ou seja, além de boot, não tem um server brasileiro. Se tivesse lotado de gente, estaria todo lagado. Então, basicamente, é isso. Pode ser que é um problema do servidor e por isso que tem standboot. Não sei. E mais um ponto negativo pra vocês, é que o jogo não é de graça. Pra quem não sabe, o jogo é só para PC e ele custa R$80. Sim, cara. É um Battle Royale, que só tem boot. Não tem um servidor brasileiro. O ping não fica legal. E ele ainda custa R$80. Então, ou seja... Ah, e complica, né, velho? É um jogo focado no online, que você entra, né, igual Fortnite, igual, se eu não me engano, PUBG. É igual um Battle Royale, não sei. E você tem que pagar ainda. Ó, encontrei aqui uma pessoa aqui, ó, mais um, ó. Eu nem tô cortando tanto esse vídeo pra vocês verem que é isso mesmo o game. E já morreu 43, velho, 43. Nesse vídeo ainda eu vou deixar o final dessa partida pra me ver se eu encontro algum player. Só pra vocês verem a diferença. Mas eu vou ficar parado, velho, no mapa, enquanto eu troco ideia com vocês, porque não precisa matar, porque os boot não me matam. E, galera, tô aqui no final da partida. Agora tem muita gente aqui. Vamos ver aqui se alguém é player de verdade, ó. Agora tá realmente fechando o círculo aqui. Vamos ver. Não. Não, cara, ninguém tá me batendo. Vou usar um especial aqui neles, galera. Ó, só pra matar todo mundo de uma vez. Vamos lá. Vamos. Só pra ver se todo mundo morre. É isso aí mesmo. Vai ter que ser. Ó, por enquanto... É, peguei todo mundo, hein. Mas por enquanto todo mundo que tem aqui é tudo... Tá todo mundo aqui, velho, ó. Bom que eu consegui juntar todo mundo aqui. Eu queria ter aquele especial que acerta em todo mundo. Mas vamos lá. Vou jogar... Vou ganhar, cara, sem jogar. Vou ganhar sem jogar, porque eu caí numa partida que só tem boot. Nenhum player. Nenhum. Pelo menos não achei ninguém. Vai lá. Posso matar aí, galera. Posso matar aí. Pra que jogar? Ai, ai. Ah, vou ajudar ele, velho. Vou ajudar ele. Vou ajudar, porque senão eu acho que vai demorar. Eu acho que vai demorar. Eu acho que vai demorar demais. Vamos lá. Ó, daqui já vai. Pronto. Mais um aqui. Cara, mas isso não tem como, velho. Tem que ter players, galera. Tem que ter players. Eu não sei qual é o problema do jogo. Talvez é falta de players mesmo. Realmente não sei. Mas o que eu posso falar pra vocês, rapaziada, é que no momento não vale a pena comprar. Você vai comprar um jogo por 80 reais pra jogar um jogo só com boot. Se o jogo fosse um jogo modo história, beleza. Então essa é a minha experiência que eu tenho pra falar pra vocês. Como se fosse um amigo que estivesse aqui do meu lado, eu falaria pra ele, cara. Não compra agora não, velho. Você tá doido? Espero o game. Espero o game lançar pra Xbox, pra outros lugares, pra depois você chegar e comprar. Tô matando a galera na porrada aqui, ó. Nem tô arrancando. Ó, falta três. No caso, é eu e mais dois. Peraí, deixou que acertar essa espadinha aqui. Vamos ver. Talvez tem pelo menos dois players aí, né? Me ajuda aí, jogo. Tem que ter pelo menos um player, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Olha lá, ó. Aí, tem um batendo no outro. Então, ou seja, boot batendo em boot. Porque se fosse player, nem estaria sentindo dano. Ó, vou ficar aqui do lado deles aí, pra matar aí. Rapaziada, então o veredito final aqui pra vocês, o que eu posso falar, é espera o jogo ficar pronto. Espera o jogo lançar pra mais plataformas. Eu vou trazendo as novidades aqui pra vocês. Mas no momento, realmente não vale a pena você comprar o game. Claro, se você jogar o trio, vai ter mais gente online, tá? Aqui no Battle Royale solo, costuma você não achar ninguém. Ninguém mesmo, igual você tá vendo aqui. Já quando você vai no trio, costuma você achar duas equipes, três equipes. Então, é um pouquinho, um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, não vale a pena. Mas pra você que quer divertir, tá com dinheiro, aí fica a critério seus. Mas a minha recomendação, como se você estivesse aqui do meu ladinho. Cara, não compre um jogo agora. Porque não dá pra jogar um jogo de Battle Royale que custa 80 reais pra você jogar com boot. Não dá. Se inscreva aqui embaixo, deixe aquele like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui dessa forma, falando aqui a verdade pra vocês. Deixa eu tirar aqui, deixa eu libertar essa galera aqui, velho. Essa galera, meu Deus do céu, não quer nem se matar sozinha. Mas se inscreva aí no canal, galera. Sempre eu vou estar trazendo alguns resumos, assim, algumas dicas de jogos novos. Então, você pode contar comigo pra saber se você pode comprar o game, né? Se você, se vale a pena você comprar o game ou não, que eu vou estar aqui ajudando vocês. E aqui eu ganhei a partida. Então, é isso aí, rapaziada. Abraço do nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!